Continuando o vídeo das perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, depois de responder o que vocês mandaram sobre relacionamento, hoje eu vou falar sobre carreira e trabalho. Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Beca, e aqui no meu canal eu falo sobre tudo relacionado ao universo feminino. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, pra você não perder nenhuma novidade. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo às sete e meia da noite. Vamos então pras perguntas, pra esse vídeo não ficar muito longo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha profissão, sobre a minha carreira e etc. A Jéssica Raira perguntou se tem alguma blogueira que é a minha fonte de inspiração. Olha Jéssica, eu tenho muitas blogueiras que eu me inspiro, muitas mesmo, fica até difícil assim citar pra vocês, mas as primeiras que me vêm à cabeça são a Nativosa, a Luísa Corse, a G Flores, a Maria, a Gabi Pugliese, são meninas que eu me identifico de alguma forma, sabe, com o jeito. Claro que elas me inspiram também, mas não é uma questão de se inspirar pra fazer algo igual, é uma questão de identificação mesmo, sabe? Então, eu gosto da forma como elas trabalham, como elas se portam, eu acho que elas têm a ver com a minha realidade, assim. Não em tudo, claro, né? Mas são meninas que eu gosto de acompanhar, que eu sempre vejo os vídeos, mas tem muitas e muitas outras. Um dia, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só comentando sobre as pessoas que eu gosto de acompanhar, porque aí eu faço uma seleção direitinho e compartilho com vocês. Acho que seria uma boa ideia de vídeo. Dicas limitadas oficial, se você pudesse fazer outras faculdades, qual você faria e por quê? Olha, outra faculdade eu não me imagino fazendo. Primeiro porque o que eu fiz, que foi publicidade e propaganda, casou muito bem com a minha profissão, mesmo sem ter planejado isso. Mas, se eu não tivesse a profissão que eu tenho, eu acho que eu teria feito ou educação física, até cheguei a prestar vestibular e passei pra educação física, ou eu seria veterinária, ou eu seria médica. Mas a carreira que eu mais me encontrei é o que eu faço mesmo, o que eu amo. Apesar de não me ver fazendo outra faculdade, também porque eu não tenho pique pra mais 4, 5 anos estudando direto, diretão, eu tenho sim muita vontade de estudar e vou, inclusive, voltar. Semana que vem começa meu MBA. Eu vou fazer um MBA em gestão de negócios, que é pensando mais nessa carreira de empreendedora mesmo, pra abrir outros negócios, administrar as coisas que eu já tenho na internet. Então, acho que vai me agregar bastante conteúdo e vai fugir um pouco também daquilo que eu já... Não vai fugir porque eu também vou ver coisas sobre marketing, sobre publicidade, mas eu também vou aprender coisas que eu nunca vi, como noções de finanças e etc. Então, acho que vai me agregar bastante. Bruna Baxa, gostaria de saber como você descobriu o YouTube e como decidiu gravar vídeos. Quais foram os seus receios quando tudo começou a ficar mais profissional e o que você acha importantíssimo pra quem está começando? Nossa, são várias perguntas. Então, vamos lá. Eu descobri o YouTube logo que eu me mudei pra Campinas, isso foi em 2008 ou 2009, eu não lembro, mas ó, já faz bastante tempo. Eu trabalhava numa empresa de RH na época e era um lugar muito tranquilo, não tinha muito o que fazer. Então, diversas vezes, não tinha dado o horário ainda de ir embora e eu já tinha terminado todo o meu serviço. Um dia, depois que eu já tinha pesquisado, assim, tudo que eu podia na internet pra me entreter, eu resolvi pesquisar no YouTube por dicas de maquiagem. Nessa época o YouTube estava começando, eu não lembro qual ano que inaugurou, mas, assim, tinham poucos canais voltados pro assunto. E eu encontrei uma gringa que chamava Blair. Vocês se lembram dela? Alguém conhece? Eu não lembro o sobrenome dela. Mas eu me encantei pelo que ela fazia. E logo em seguida, eu encontrei uma brasileira, que era a Carlinha, que eu acho que não tá fazendo mais vídeos também, que era uma mulata muito bonita, assim, e ela fazia umas maquiagens incríveis. E eu me apaixonei por esse universo. Eu fiquei uns seis meses só assistindo, assim, só descobrindo todo esse mundo. E depois de uns seis meses, mais ou menos, eu falei, puxa, eu acho que eu gostaria de fazer isso também. Mas naquela época era completamente por hobby, eu não tinha nem ideia de que um dia eu poderia viver só disso. Fazia realmente porque eu gostava. Então eu trabalhava de dia, estudava à noite, e fazia meu canal logo depois do meu blog de madrugada. Eu acho que eu comecei em dezembro de 2009, essa minha vida na internet. Quais foram os seus receios quando tudo começou a ficar mais profissional? Receio é uma palavra que não faz muito parte da minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa que arrisco muito e não tenho medo de arriscar. Então eu nunca tive medo de nada, até porque eu não tinha grandes pretensões naquela época, justamente por não saber que isso se tornaria uma profissão. E mesmo quando começou a se tornar, tudo foi acontecendo muito naturalmente. Foi muito diferente de como é hoje. Então eu não tive receio de nada, assim. Eu simplesmente fazia as coisas da melhor maneira possível e deixava acontecer e se desse certo, ótimo. E se não desse certo, eu ia continuar fazendo naquela época, porque era uma coisa que eu gostava muito e fazia pra me sentir bem e pra me entreter. O que você acha importantíssimo pra quem tá começando? Olha, hoje em dia é muito mais difícil se destacar do que na época que eu comecei, porque existem muitas pessoas que fazem isso. Existem caminhos que você bomba mais fácil. Por exemplo, se você puxar pro lado do humor, se você fizer vídeos pra adolescentes, se você fizer vídeos pra crianças. Esses caminhos são mais fáceis de terem visualizações, porque é um público que consome muito. Mas, ao mesmo tempo, eu, Rebeca, acho que tem que ser uma coisa que tenha a ver com você, sabe? A não ser que você esteja disposto a interpretar um personagem, a encarar isso realmente como uma coisa fictícia, que não é o meu caso, é um pouco mais difícil de se destacar. Então, pra pessoas que não se enquadram nessa turma que eu falei, que se enquadram mais nessa de querer fazer o que mais se identifica e tal, eu acho que o que pode te fazer se destacar de alguma forma é você ser você mesma. Porque, assim, vai ser o seu diferencial. Simplesmente porque não existe nenhuma pessoa igual a você no mundo. Mas é difícil, não é tão simples quanto parece viver da internet, porque demora muito tempo pra você construir um público, uma base, que é o que vai te gerar receita no final, né? Rebeca Ritter, qual a sua principal meta profissional para esse ano? São várias, na verdade, né? A primeira é continuar me empenhando pra melhorar o meu canal, melhorar as minhas redes sociais, melhorar o meu conteúdo aqui pra vocês, tentar tornar isso cada vez mais atrativo, cada vez mais gostoso de ver, trazer vocês cada vez mais pra mais perto de mim, pra que a gente crie essa intimidade, né? Além disso, eu tenho, sim, outros projetos paralelos profissionais. Um é esse, é voltar a estudar, é adquirir mais conhecimento, pra que eu possa implantar as coisas que eu aprender nos meus negócios. E eu tenho outras metas também, de abrir outros negócios. Várias coisas estão encaminhadas, então vocês vão saber mais sobre isso logo, logo, porque já tem algo que tá quase pronto aí. Eu busco também contratos fixos, pra não depender de publicidades pontuais, então é uma outra meta também, pra mim. Graças a Deus também existem coisas surgindo, mas são várias metas, porque a minha profissão é muito ampla, né? Então existem muitas possibilidades. Luana, qual a parte chata do seu trabalho? Aquilo que, se possível, é sempre deixado pra depois. Eu acho que nada no meu trabalho é chato de se fazer, eu acho que as coisas são trabalhosas, Então, acho que a parte mais complicada do meu trabalho é gravar e editar vídeos, porque isso exige um tempo e uma dedicação que vocês não imaginam. Mas não é chato, só é mais trabalhoso, sabe? Caroline Batista, você se arrepende de ter excluído todos os seus vídeos antigos? Ou você apenas colocou eles no privado? Não, eu não coloquei eles no privado, eu realmente deletei. Eu só baixei pro meu computador alguns que eu gostaria de guardar de lembrança, ou que talvez eu possa reaproveitar em algum vídeo, inserir algum trecho pra que vocês relembrem e tal. Mas eu realmente apaguei tudo. E eu não me arrependo, porque não é uma questão de ter vergonha do meu passado, ou de anular o meu passado, mas eu acho que eu me vejo como uma marca, e diversas marcas já precisaram se reposicionar em vários momentos dela. E eu vi que eu precisava me reposicionar naquele momento, que aquela beca não era mais a beca atual, e eu queria que a minha imagem fosse vista como a beca atual. Foi uma decisão muito pensada na época, e foi uma decisão muito sábia. Eu acho que eu realmente fiz a coisa certa. Viviane Amaral, você já trabalhou fora do YouTube com carteira assinada? Gente, eu já trabalhei muito nessa vida. Eu trabalho desde os 14 anos, meu primeiro emprego foi como assistente da minha avó. Minha avó dava aula em faculdade na época, eu tinha 14 anos, então eu ganhava ali uns 300 reais, 200 reais na época, eu não lembro como era, mas eu ia toda noite pra faculdade com ela, ajudá-la. Claro que eu não tinha toda aquela responsabilidade, porque eu era uma adolescente, né? Mas foi importante começar a trabalhar cedo, pra eu dar valor ao dinheiro, pra eu entender que trabalhar era preciso, pra já ir me acostumando com essa rotina. Eu já trabalhei em clínica de otorrinolaringologia, eu já trabalhei em comércio, eu já trabalhei em escritório no administrativo, eu já fui recepcionista, eu já trabalhei em telemarketing, eu já ralei muito antes de me encontrar como profissional, sabe? Eu pegava vários ônibus por dia, pegava dois ônibus pra ir pro trabalho, depois dois pra voltar, depois mais um pra ir pra faculdade, depois outro pra voltar. Então, assim, eu já ralei bastante, eu já trabalhei de diversas coisas, mas eu acho que foi fundamental pra me trazer maturidade, eu acho que com isso eu amadureci mais cedo, eu aprendi a lidar com dinheiro mais cedo, eu criei responsabilidade, eu só vejo benefícios em começar a trabalhar logo, sabe? Então, sim, já trabalhei muito de carteira assinada. Natália, Bequinha, o que você ainda quer realizar profissionalmente? Gente, eu quero realizar tantas coisas profissionalmente, são tantos e tantos sonhos, sabe? Eu gostaria de fazer mais coisas na TV, eu gostaria de um dia ter uma equipe de produção e edição de vídeos, pra me ajudar aqui no canal, pra fazer algo bem maravilhoso, eu gostaria de ter mais produtos com o meu nome, mais marcas com o meu nome, são muitas coisas, gente, Então, vamos deixar as coisas acontecerem aos pouquinhos, que tudo que tem que ser nosso, dá um jeito de chegar até a gente. Eu sempre falo isso. Ana Paula Dias Make, por que você não grava Collapse? Música Música